Música Olá amigos da história, estou de volta e hoje com visita emocionante ao túmulo do soldoso cantor Paulo Sérgio No dia de finados, 2 de novembro de 2023, estamos aqui no Pânticos do Brasil, vamos chegar aqui, estamos chegando no túmulo Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Chegamos aqui, olá tudo bem? Você faz parte do Pântico Clube? Sim, manda a senha Ah, eu sei, que bom, que bom Foi você que trouxe esse bone? Não, foi minha amiga Adelina Macedo, presidente do Pântico Clube, Paulo Sérgio Ah, presidente do Pântico Clube A gente vem de São Paulo juntos Ah, é mesmo? É Que bom É um prazer grande para mim poder estar com vocês É muito emocionante estar aqui hoje, muito emocionante mesmo Paulo Sérgio, um dos maiores cantores românticos do Brasil Esse aqui é o túmulo do soldoso cantor Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só Aqui, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio Ali parece que é algum parente dele, certo? Esse aqui é o irmão do Paulo Sérgio, que também era cantor Foi sepultado aqui, Paulo Sérgio Aquelas coisas que vocês sempre gostam Que estão desfilando pelo problema No caso, vocês vieram de São Paulo São Paulo Você é? Eu sou a Sônia Maria Sônia Maria Sônia Maria Você é? Eu sou Adelina Macedo e eu vi o interior de São Paulo Ah, interior de São Paulo Aí vocês comandam o fã clube de Paulo Sérgio O fã clube fica na minha casa Ah, na sua casa Que é o fã clube que está lá, né? Mas eu venho para São Paulo E daí, São Paulo veio para o Rio São número 3, 3, 1 As relíquias do Paulo Sérgio está na casa dela Ah, essa rádio é do Paulo Sérgio Estamos hoje fazendo uma bela homenagem Para o nosso querido cantor Paulo Sérgio 2 de novembro, dia de finados Olha só, visitas aqui Fãs aqui de todo o Brasil Que veio aqui prestigiar, né? Este momento Este momento único Olha só o Bunny, olha só o Bunny Olha só ali Olha o Paulo Sérgio bem novinho ali na foto Bem novinho Olha só o Bunny Que lindo o Bunny Isto 2 de novembro, 2023 2 de novembro, 2023 Aqui é o disco Olha o disco do Paulo Sérgio aí Olha o Paulo Sérgio aí Volume 13 Volume 13 Você? Alexandre, Alexandre Alexandre, você o? Elvis Antônio Elvis Antônio Luiz Baú Luiz Baú Luiz Baú Sônia Maria Sônia Maria Sônia Maria Que nasce aqui também fã do Paulo Sérgio Fã do Paulo Sérgio Fã do Paulo Sérgio Aqui nós temos a presença também ilustre Da fã número 1 do Paulo Sérgio Adelina Macedo Adelina Macedo Olha lá Olha lá A roupa que marcou muito o Paulo Sérgio Naquele CD Essa roupa lá marcou muito o Paulo Sérgio Nossa amiga também fã aí Fã do Paulo Sérgio Mas nós vamos cantar a última canção Pode começar Pode começar Em homenagem aí Muito obrigado a todos aí Você que não é inscrito no canal Se inscreva É muito emocionante Olha só que lindo Que lindo Que lindo gente Olha só Olha só as fotos dele Olha só Tem esse aqui que é pequeno Mas é um banner pequeno Que fica também lá no fã clube É Que aqui é? Sim Não certo Oi? Pode Pode ser Olha só Fã clube aqui Fã clube aqui Olha só do Paulo Sérgio Parabéns querido amado Inesquecível Eterno Paulo Sérgio Pelos 50 anos de sua brilhante carreira artística Mesmo não estando fisicamente aqui Você continua vivo Aqui olha só nos corações Dos corações de todos nós Que te amamos muito Para sempre Adelina e fã clube oficial Paulo Sérgio Para sempre Muito legal Esse banner eu fiz quando ele fez 50 anos de carreira É mesmo? Ah que bom Aqui olha só Só vou mostrar para vocês aqui Eu já mostrei no outro vídeo Mas vou mostrar aqui também Olha só Aqui o irmão do Paulo Sérgio Que também era cantor Já falecido Ali os pais dele Paulo Sérgio No caso O Paulo Sérgio É da cidade Da cidade alegre É da Nutiba Do Espírito Santo Espírito Santo Alegre Município de Alegre Né O Anotiba A Nutiba Mas no caso Ele foi sepultado aqui Foi um desejo dos pais Poder ficar mais próximo Mais próximo dos pais Como ele era sepultado A ex-mulher não tinha direito no corpo do Paulo Então veio para quem tinha direito era dos pais Porque os três filhos dele eram de menor Então eles também não podiam ter que tomar decisão Então era dos pais Ele estava separado Já descrito de tudo Estava em fase de decisão Então foi um desejo dos pais Para que ele pudesse ficar próximo ao público Como os pais moravam aqui Quiseram trazer ele para cá Daí ele foi sepultado nessa rua aqui Gosta mesmo? Qual é Adelina? Amanhã espera por nós dois Mas gosto de todas Amanhã espera por nós dois E você qual é? Até hoje não decidi São todas São todas né? Tem horas que eu acho que é uma Depois eu acho que é outra Tem eu Ah sei E tem até um som que está tocando aqui Que tem uma rádio do Paulo Sérgio Não é? É Daqui a pouquinho você liga Já vou ligar assim que eu terminar Porque senão o áudio O YouTube pode É a rádio do Paulo Sérgio É a rádio do Paulo Sérgio Para sempre É o dia todo na Hebe É 24 horas no ar Que interessante É dia e noite E se toca direto Aí quando o Paulo Sérgio faleceu Em 1980 Aí você Você sofreu bastante Nossa Até hoje Adelina gente É fã número um do Paulo Sérgio É né? Não desisto nunca Fã número um do Paulo Sérgio E cada dia eu Sabe? Ele tem que ser Porque ele foi uma pessoa do bem Ele foi Sabe? Para sempre Paulo Sérgio É isso aí Visita emocionante ao túmulo do cantor Paulo Sérgio É isso aí Obrigado gente Estamos aqui com o cantor Qual o seu nome mesmo? Luiz Baor Luiz Baor né? É Sou fã do Paulo Sérgio Desde os 5 anos de idade Conheci por causa do meu pai E desde então Me descobri né? Um talento para música Cantando Cantando músicas do Paulo Sérgio Comecei na escola E depois quando eu vi Eu estava enveredado nessa área musical Que é uma área que eu gosto muito Aí você faz shows aqui na cidade do Rio de Janeiro Faço 9 Iguaçu Baixada Fluminense Entendeu? Quem quiser contratar então é Luiz Luiz Baor Luiz Baor Eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo também Tá bom Tá bom? Obrigado Tá bom? Mas pode falar o telefone aí O telefone É 986-240-511 E tem a página também no Facebook e no Instagram Luiz Baor Luiz com Z Baor Com R no final Luiz Baor É Então é fácil É muito fácil de gravar Obrigado É isso aí A gente pode tirar uma foto de você? Pode É isso aí Visita ao túmulo do cantor Paulo Sérgio Eu sou Luiz Baor Músico do Paulo Sérgio Que morreu há 43 anos atrás E a gente vai tocar o maior sucesso dele Última Canção Em homenagem a ele Essa é a última canção Que eu faço pra você